Olá, pessoal! Hoje nós vamos conhecer a história da cidade de Cachoeiro de Itapemirim, segundo seus moradores. Cachoeiro é a cidade natal de Roberto Carlos, e dizem que mesmo não morando mais lá, até hoje o rei tem um pé na cidade. A região era dominada pelos índios puris, que para combater o calor, os índios faziam a dança da chuva, uma solução mais barata e menos ridícula do que a torre que fazia chover. Os colonizadores chegaram à região atrás de ouro nas minas de Castelo. Os colonizadores acabaram com o ouro da região. Pior foi a família Ferraço, que segundo notícias, acabou com a região. Alguns membros estão investigados na Lava Jato, mas a região também tem políticos honestos, como a vereadora do PSDB, que não esconde da população nem os seus furtos. O atual prefeito Vitor Coelho nunca foi visto roubando, até porque nunca foi visto. Cachoeiro é conhecido como capital secreta do mundo, e talvez por isso tenha o prefeito mais secreto do mundo. As ruas da cidade já têm mais buracos do que um carro que passou em frente a uma operação do exército. Alguns buracos são tão grandes que parecem ter sido feitos pelo pico de Itabira. O asfalto de algumas ruas está igual ao prefeito, se sentindo mais socado que massa de pão. No século XIX, foram construídos postos de policiamento para dar segurança aos primeiros habitantes da região. Eles tinham medo do ataque dos índios e de ir até o bairro Zumbi. O bairro Zumbi é tão perigoso que a noite até a lua tem medo de aparecer por lá. No século XIX, a principal atividade da cidade eram as plantações de café e cana-de-açúcar, e o principal alimento era mandioca. Hoje, café e cana deram lugar à extração de mármore e granito, mas mandioca ainda é possível encontrar no trevo do Coramara. No fim do século XIX, uma ponte liga as duas margens da cidade, e pela primeira vez, todos os moradores da região puderam ir para Marataízes no verão. No começo do século, a inauguração da ferrovia traz avanços para a cidade. O trem levava mercadorias. A mais famosa delas que levou foi a perna do rei. Roberto Carlos é figura querida na cidade, e ganhou até uma estátua, que parece um jogador de totó. A ideia de parecer um jogador de futebol talvez seja para mostrar que o rei é perna de pau. Mas a figura mais famosa da cidade é o Neném Doido. E, por falar em doido, em breve chega mais um A Cidade, porque sexta-feira tem o show de stand-up Bully Art, o show mais pesado do Brasil. Espero todos vocês lá. Até breve.